Está no ar mais um Antenados na Geral e é sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Quero desejar toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família e hoje no Antenados na Geral nós vamos falar sobre notícias, as notícias que bombaram esta semana e para participar do Antenados de hoje eu convido ele que é diácono na Igreja Batista, vale de bênção, Rico Rocha, seja bem-vindo Antenados. Muito obrigado Pastor Pablo, muito obrigado a Rede Boas Novas pelo convite, um prazer estar aqui mais uma vez, obrigado a participação também dos demais debatedores, vamos lá. E ele também que é pastor-presidente do Ministério Vinde Amados Meus e é também conselheiro da mesa diretora da Faculdade de Teologia Wittenberg e do Conselho Consultivo da Sociedade Bíblica do Brasil, Pastor Jarvis Brito, seja bem-vindo Antenados. Eu que agradeço, Pastor Pablo, mais uma vez a confiança e estar aí com essa família do Antenados é sempre enriquecedor, eu sempre aprendo muito, chamam a gente para vir falar alguma coisa, contribuir, mas na verdade eu que aprendo e saio daqui com mais conhecimento. E ele também que é pastor na Assembleia de Deus Ministério de Campinho, ele é capelão Adriano Rocha. Graças a Paz Pablo, graças a amigos debatedores, a você querido telespectador, por certo, será mais um momento marcado pela graça de Deus, estamos aqui juntos, como disse meu amigo, para aprender, para somar e compartilhar o que Deus por bondade tem nos dado. Vamos lá então para a primeira notícia da semana do programa de hoje e já quero incentivar aqui o Antenados na geral, ele não trata apenas de notícias, mas temos um programa aqui que fala sobre perguntas e respostas, onde você pode participar, tem programa que fala sobre tema, onde você pode sugerir também. Vamos lá então para a primeira notícia da semana que diz assim, para os católicos, a confissão dos pecados a um sacerdote é um dos sete sacramentos segundo o catecismo, artigo 1446, serviria para restaurar aqueles que depois do batismo caíram em pecado grave e assim perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. Para facilitar o acesso dos fiéis a ele, 120 sacerdotes foram para um shopping em Bogotá, capital da Colômbia, nos dias 18 e 19 de outubro e a ideia era tornar o lugar um confessionário aberto, onde as pessoas podiam se confessar. Como entendemos no protestantismo a questão da confissão? Olha aí, vamos lá, vamos começar aqui por esse viés aqui, essa linha. Como é que no protestantismo a gente entende esse processo de confissão? A gente sabe que mediador entre Deus e os homens é Cristo, Yeshua, o Hamashia, Jesus, o Filho de Deus, ele é o único mediador. Os homens não podem perdoar pecados, eu posso perdoar o pecado que me ofendeu, eu posso liberar o perdão, não se sentir ofendido, ou então perdoar como homem, mas eu não posso oferecer o perdão como Deus. Como é que funciona, pastor Jarvis, no protestantismo a questão da confissão? Exato, a grande diferença nossa para o romanismo é que nós, exatamente o que você falou, nós não vemos nos sacerdotes, nos homens, a capacidade de perdoar pecados. Nós vamos ouvir sim, vamos aconselhar, a Bíblia fala, confessar uns aos outros, mas não no sentido de obter perdão, o perdão somente através de Jesus. E tem um detalhe, se torna uma coisa muito, vamos dizer assim, chula, muito banalizada. Simplesmente eu ir lá, até que a pessoa tivesse capacidade de perdoar ou até que fosse o próprio Senhor. Mas você simplesmente confessar por confessar, sem um genuíno arrependimento, porque a confissão deve ser precedida por um arrependimento, e o arrependimento gera mudança de vida. Então a minha preocupação, quando eu crio um movimento dentro de um shopping, aí a pessoa vai lá, confessa, não se arrepende, massageia o ego, sair melhor com Deus, estou bem, e estou com a vida suja e o coração imundo ainda. Então isso realmente é um pouco preocupante, eu não vejo com olhos positivos com todo o respeito à igreja romana. Bem colocado, até porque uma confissão externa, ela pode ser barata e fácil, pode ser vazia. Até um papagaio pode confessar, ele fala, ele canta, ele diz que Jesus é o Senhor, eu já vi vários no YouTube aí, papagaio falando. Então assim, a confissão que não vem de dentro, de uma mudança, de uma metanoia, de uma transformação, ela é barata. Pastor Adriano. Isso, assim, eu concordo plenamente com o que disse o pastor Jarvis, essa visão é uma visão, às vezes, que coloca aquele que vai até ali por ir, como ele disse, eu vou, é um ambiente legal, vou me sentir melhor, então eu vou. Mas de fato, assim, nós temos essa visão de que Cristo é o nosso mediador, respeitamos bem as autoridades que ele instituiu, porque a Bíblia vai dizer que ele mesmo deu, mas diante de perdoar, diante de pedir perdão, diante de reconhecer que precisa de uma mudança, eu acho que o acesso já foi permitido a nós através de Cristo, como o único mediador. Então, o conselho nosso, né, como disse meu irmão, não desrespeitando a Igreja Romana, mas é reconhecer que o caminho para se obter o perdão do pecado, gerado por um arrependimento genuíno, uma vontade de mudar de vida, só pode acontecer pela pessoa de Cristo, só ele pode nos levar de volta a Deus, e com isso, alcançar a remissão dos nossos pecados. Hein, Rico? E, Rico, a Rico é para os mais íntimos, né, Ricardo? É, Ricardo, então como é que... Acho que é um prejuízo até para uma nação gerar esse tipo de expectativa, né, de que após uma confissão a um ser humano, a um sacerdote, isso elimina ela de todos os pecados, isso pode trazer um engano mesmo na mente das pessoas. Perfeito. Inclusive, afasta a pessoa do verdadeiro caminho, né, porque, na verdade, isso é um ato meramente ritualístico, como acontecia na época do sacerdócio levítico. Ali, sim, você tinha o trabalho dos sacerdotes, você tinha o oferecimento de sacrifício para a remissão dos pecados. Acontece que quando Cristo vem, morre na cruz e ressuscita para levar os nossos pecados, a Bíblia diz que o véu se rasgou no templo. Então, a gente não necessita mais, né, da intervenção do sacerdote nesse sentido, porque nós temos um sumo sacerdote maior que é Cristo. Então, com relação a essa questão que você colocou, pode ser realmente prejudicial, porque afasta o fiel do verdadeiro caminho que pode realmente estar purificando ele dos pecados, né, e estar realmente, né, remindo. Engano, né, porque ele tem uma sensação de leveza, de perdão, né, mas ele está com o ego massageado. Mas, na verdade, ele não teve um arrependimento em nenhuma mudança de vida, é o que ele falou, quer dizer, a pessoa sai ali e fala, poxa, vou lá dar uma confessada também, não está nem, bom, eu forniquei hoje, eu aduterei, eu menti, eu vou ali dar e mudo. E o que ele falou, foi com muita propriedade, na verdade, afasta do principal, que é o sumo sacerdote, do arrependimento do evangelho genuíno, né. E detalhe, Jesus, a Bíblia mostra ele como sumo sacerdote, como sacrifício substitucionário, né. E aí, quando o homem se coloca no poder e perdoar pecados, ele está substituindo Cristo. Isso é muito sério. Muito sério, é verdade. Isso é, ele está tomando o lugar de Cristo e tendo o poder de perdoar pecados. Quando o Tiago fala ali de confessar uns aos outros, ali a questão é mais pedagógica, né, porque não tem uma questão, tem espiritual, mas não essa que a gente está tratando aqui, que é um, se você me confessar, Deus vai perdoar meus pecados. É claro que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Deus habita no ser humano. Então, a minha relação com o próximo pode definir a minha relação com Deus. mas não necessariamente vai definir o perdão dos meus pecados. Até psicologia, né, já viu? Você vai num consultório, né, tem um atendimento com um psicólogo, você fala mais do que o próprio psicólogo, né. Às vezes é uma questão mesmo pedagógica, né, da confissão ao próximo. É porque quando o Tiago, no livro de Tiago, a gente aprende que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, isso é importante para você fazer uma autoanálise da sua atitude. Porque quando você confessa o seu pecado para o teu irmão, você está fazendo uma autoanálise, você está percebendo que você cometeu algum erro. E a Bíblia também nos ensina que para nós obtermos o perdão de Deus, nós também temos que saber perdoar. Então, essas atitudes estão todas ligadas umas com as outras. Eu tenho que saber reconhecer o meu pecado, saber pedir perdão ao meu irmão, para que eu possa também ser perdoado, não só pelo meu irmão, porque são vias de mão dupla, como eu também posso ser perdoado por Deus. Porque nós sabemos que se nós não somos capazes de perdoar o nosso irmão, como que a gente vai querer que Deus também haja com misericórdia conosco se nós não temos misericórdia com o próximo? E eu vejo por esse lado. O contexto pedagógico, me permita dizer, eu vejo uma questão também, porque a Bíblia fala que todas as coisas devem ser manifestas na luz. Até a confissão a Jesus diz o seguinte, com o coração se crê, com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então, tem muitos aí que são agentes secretos de Jesus, James Bond. Ninguém sabe que ele... Ele até se orgulha, ele fala assim, você não parece com um cristão. Você não fala nada, não parece nada. Não tem cheiro de Cristo, não tem aparência, não tem brilho nos olhos. E, na verdade, quando fala de manifestar na luz, eu creio que essa questão de confissão nos leva também a uma prestação de contas. Porque é fácil falar assim, ah, eu já tenho Jesus no meu coração, eu já me arrependi aqui. Não, se eu me arrependi, eu me sinto na necessidade de prestar contas, levar isso para a luz. E é provado que quando eu tenho um mentor, um líder espiritual, não no sentido de ele se colocar no lugar de Cristo, mas no sentido de eu falar o seguinte, se eu errei, eu vou levar ele, eu vou confessar, eu vou expor. Ainda que eu não tenha o ofendido, mas ofendi a Deus, eu vou prestar contas. Esse prestar contas mostra a minha intenção de mudanças. Eu não quero guardar esse pecado às sete chaves. Porque quando a pessoa fica escondendo, dá uma sensação que, na verdade, ele não quer se ver livre, ele está mantendo o segredinho ali dele escondido. O pecado de estimação dele, o pecado... O pecado de estimação. Bem colocado, pastor. E o confessar um ao outro traz um conforto também. Principalmente quando você conversa com alguém, eu já tive uma experiência de um rapaz, ele veio conversar comigo e ele abriu uma particularidade. E nós conversamos, né? Eu também expus a ele alguns momentos de debilidade minha. E quando a gente terminou a conversa, ele falou, pô, cara, você também é ser humano, né? Eu falei, claro, rapaz. Ele falou, poxa, eu estou me sentindo melhor, creio que vou me voltar mais ao Senhor agora, vou me dedicar mais na fé, creio que não vou tropeçar mais nessa pedra. Mas conversar com você me fez entender que o ser humano, ele está, muitas das vezes, propenso a cometer erros, mas que, acima de tudo, ele deve se voltar a Cristo e Cristo pode nos conceder a oportunidade de uma mudança de vida. E aquilo confortou o coração dele, o fato dele vir conversar comigo e, na conversa, eu também expor para ele que eu também sou debilitado, que, num dado momento de nossa carreira de fé, nós também podemos tropeçar, podemos negligenciar a verdade. E aquilo confortou o coração dele e trouxe a ele um sustento para caminhar ainda mais. Interessante falando isso, que eu lembro de Paulo aos Romanos ali, quando ele fala que ele só soube que cobiçar era pecado porque a lei dizia. Então, ele discerniu que ele cobiçava também porque a lei revelou o pecado dele, né? Nós somos homens sujeitos às falhas. Pastores, mais uma pergunta. Podemos, quanto igreja protestante ter ações evangelísticas nesse sentido de ir para a praça como eles foram e fazer esse tipo de confissão? O que vocês acham? Nesse tipo de confissão, não. Mas de pregar as boas novas, que é o arrependimento, né? O que são boas novas? Arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Então, nós temos que pregar o arrependimento. Não confessar a ele. Exatamente, a confissão é Cristo. Não o ato ritualístico. Não é pregar que nós devemos ir procurar um sacerdote e confessar os nossos pecados, não. Mas, sim, pregar o arrependimento e a confissão dos pecados. Isso a gente tem a obrigação de ensinar como cristãos e como pregadores do evangelho. Mas isso no ato ritualístico, eu também não concordo. Fico com o que o Rico disse. Mas eu acho que no teor da mobilização, a ponto de virar notícia, né? E nós estarmos hoje aqui comentando sobre o tal momento, eu acho que valeu a pena a gente trabalhar aí numa questão independente de denominação, a Igreja de Cristo se reunir para um evangelismo em massa, uma coisa que viesse a impactar o Estado, o município, a ponto de virarmos notícia, né? Um movimento onde nós iríamos louvar ao Senhor, deixar claro que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Eu me sentiria muito feliz se isso viesse a acontecer. Chamar os pastores das... Isso, daquela região e mobilizar algo importante. E pregar, né? Um arrependimento público. Isso aí. E talvez, não sei, eu creio que muitas pessoas foram mobilizadas por isso, porque elas... O ser humano está oprimido, ainda mais sem o Senhor, nos dias de hoje, né? Tudo que é circunstâncias, violentando a liberdade, violentando, né? Sua vida, a pressão de todas as áreas, em todos os segmentos, eu creio que o ser humano está precisando falar. Você até citou a questão do psicólogo aqui, né? As pessoas, às vezes, pagam caríssimo para ficar uma hora ali, e é provado que mais importante do que o psicólogo falar alguma coisa é ela poder falar. Então, quem sabe, né? De repente, fugindo, lógico, dessa questão, né? Do ritual, né? Mas, quem sabe, uma estratégia de ter pessoas sábias ali, conselheiros sábios, sacerdotes, que estejam dispostos a falar, estamos aqui para te ouvir, para poder te dar um abraço, para orar com você, né? Colocar, de repente, uma cadeira para a pessoa sentar ao lado, e, de repente, ela ter oportunidade ali sem ser acusada, sem ter um peso da lei, mas ela se sentir amada e ter um espaço para falar. Eu creio que isso é uma boa estratégia evangelística. Já gostei da ideia. É, boa, né? Eu acho que já vou. Vamos praticar. Praticar. Olha, o papo está bem bacana aqui, mas vamos precisar para um breve break, que mais o Antenados volta já, já. Antenados, na geral, está de volta para o segundo bloco. E eu quero, desde já, incentivar você a sempre participar do programa. Debaixo da sua telinha, durante a programação, tem o nosso telefone, tem o WhatsApp, onde você pode mandar vídeos, pode mandar texto, pode mandar perguntas. Queremos que você participe. Inclusive, nós temos um canal no YouTube onde você pode ver esse programa. Você pode rever o programa e todos os que passaram, você clica lá no Antenados, você vai poder assistir todos os dias e compartilhar também no Facebook e no WhatsApp. Vamos lá, então, para a segunda notícia da semana, que diz assim, no dia 9 de outubro, a Igreja Missão Cristã Mundial, MCM, fez uma grande mobilização para despertar o cristão brasileiro a contribuir com a evangelização. A oferta de resgate. A oferta de resgate é um evento anual realizado pela MCM. E os recursos levantados já serviram para a perfuração de poços na tribo turcanas, no Quênia, para comprar equipamentos hospitalares na Somália, para construir escolas no Nepal e em Guiné-Bissau, em Moçambique, além de servir para abrir casas para acolher viúvas, crianças e em situação de risco. Aí vem a pergunta, o que podemos fazer para maximizar as contribuições e missões? Olha aí, linda a predisposição desses missionários, pensando no evangelho horizontal, não é apenas um evangelho das ideias, dos pensamentos, porque, como eu falei aqui no outro bloco, uma confissão externa pode ser barata e fácil, mas o apego prático ao Senhor que vai dizer todas as coisas, senão eu vou viver uma forma de ateísmo prático que desbanca toda a minha confissão verbalizada, teológica e doutrinária. Então tem que ter a prática social, é uma evidência do amor, da caridade, não é, pastor? Eu vejo a igreja porque nós, às vezes, somos muito fechados em nosso gueto e nós criticamos aqueles que nos criticam. Às vezes, muitos nos enxergam e não vêm, porque nós somos uma comunidade inserida no meio de diversas outras comunidades. A igreja do teólogo e do pastor é a mesma instituição e comunidade que o sociólogo está observando, o ateu, o espírita e assim por diante. E qualquer distância entre aquilo que pregamos entre a nossa doutrina e a prática, a nossa doutrina se torna não convincente e enganosa. Se falamos de um amor, mas entre o discurso e a prática não há efetivamente nada sendo feito, o pessoal vai falar assim, que amor é esse? O que eles estão fazendo na prática? Eu costumo sempre falar com os membros da nossa igreja lá da Vinde Amados Meus, eu pergunto assim, olha, eu questiono, nós temos que fazer a seguinte pergunta, se nós saímos aqui da região, nossa sede onde está aqui, as pessoas não evangélicas, não estou falando os evangélicos, nem nossos irmãos que são membros da igreja, é fácil, mas aqueles que não são evangélicos sentirão falta da igreja? Olha aí. A igreja é relevante onde na comunidade que ela está inserida, ela tem contribuído para a comunidade de alguma forma, porque se a igreja não cair também na graça do povo, ainda que ela tenha firmeza nos seus propósitos, nos seus alvos, nas suas doutrinas, mas na hora do amor e da compaixão não é uma barganha, eu não posso dar uma cesta básica só àquele que vai entregar a vida para Cristo, às vezes, infelizmente, o que eu me sinto muito triste de, estou criticando a minha própria casa, de às vezes, ver alguns que só entregam a cesta básica se o sujeito participar do culto ou ficar lá ou entregar a vida para Cristo, mas o outro morre de fome. Não, a minha compaixão é Jesus amou a todos, indistintamente. Sem acepção, né? Deus, quando fez um pacto ali de Lúvio com Noé, ele fez com toda a humanidade, ele não fez só para o povo dele, em relação ao arco-íris, ele falou, olha, não vou destruir mais a terra com água. Então, eu vejo essa relevância assim, a igreja tem que ser, ela tem que mostrar o papel dela, porque aí, alguém vai observar e vai falar assim, esse povo é diferente, esse povo está fazendo o que o Estado não faz, esse povo está fazendo, está mostrando na prática, porque mais importante, porque falar no domingo à noite sobre amor é fácil, qualquer um fala com uma boa oratória. Agora, a Bíblia diz que somos cartas vivas, o que estão lendo de nós? Paulo aos Coríntios, ele exorta ali os Coríntios em 1 Coríntios 13, falando do prato que só ensina o que time, se não tiver amor, prático, ortopraxia, só a ortodoxia não salva, é a ortopraxia. A ação social, ela tem que estar ligada ao evangelismo, a ação social por si só, ela não resolve o problema. E a Bíblia nos ensina que, primeiro, todos nós somos chamados, todos nós somos chamados para fazer missões, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que exercer o ID, e a Bíblia nos dá diversas formas que nós podemos fazer isso, uma delas é ir a campo, outra maneira da gente contribuir com esse trabalho também de missões, de evangelização, é você dobrando seu joelho em casa e orando por aqueles que estão no campo missionário, e também você pode contribuir financeiramente ou com doações materiais, o fato é que se nós tivermos o nosso coração efetivamente voltado para missões, os nossos joelhos estarão dobrados, o nosso testemunho alcançará a vida das pessoas, e os nossos investimentos também estarão voltados para aquilo que é eterno. Então, a gente tem que ir dentro do... Uma coisa não anula a outra, a gente tem que estar dentro do possível, tentando jogar em todas essas frentes. Isso, diante dessa abordagem magnífica, essa... Estou aqui tocado pelo que a MCM tem feito. Jesus vai dar uma aula prática maravilhosa, ele vai se direcionar ao povo, prega, e ele observa que já estava ficando tarde, e ele se preocupa com aquele povo que esteve com ele durante todo aquele sermão, e agora já está tarde, possivelmente com fome, e ele vai se preocupar com isso, vai direcionar os discípulos, dizendo, ó, nós temos que dar a ele algo de comer. Jesus não despede aquele povo da forma que ali estavam, não somente com a fome espiritual, que ora já havia sido saciada, ele se preocupou com o físico daquelas pessoas, está tarde, eles vão talvez emprestar um caminho para casa longo, estão com fome, as crianças, o que vamos fazer? Vamos servir os pães, vira para os discípulos, e vocês dão a ele de comer. Isso me chama atenção, porque a preocupação do Evangelho é óbvio que a primazia é em resgatar o pobre pecador, a uma vida com Deus, a instituir nele a obra salvífica de Cristo, mas a obra social, ela tem que ser viva no meio da igreja. A igreja que não trabalha na área social, acontece o que o nosso amado pastor disse, ela vai embora do lugar e tem gente que vai falar, pô, graças a Deus, valeu, porque quem sabe no lugar dela vem uma outra que se preocupe com um menino que está dormindo debaixo da Marquise, com a menina que está perdendo a sua vida dentro de uma comunidade sem ter um lugar para aprender um curso, então a igreja tem que se dedicar a isso e a gente vai ver que a MCM fez trabalhos voltados ao social, a natureza do povo, poço, escola, casa, para os órfãos e para as viúvas, um trabalho de excelência que com certeza Deus se agradou e isso vale muito a pena ser feito. o que vocês acham que uma igreja hoje precisa para ser relevante no seu bairro, maximizar, como foi dito aqui, a experiência missionária da igreja local, porque a gente vê muitas igrejas que até se envolvem com uma cesta básica, se envolvem com o seu pão na rua, mas para maximizar, para consolidar, para trazer um crescimento sólido, que às vezes a pessoa faz, a igreja até faz um projeto social só para suprir essa lacuna, mas às vezes é como uma espécie de, como é que eu posso dizer, uma obrigação, mas não uma coisa movida de íntima compaixão como Jesus, compaixão, tanto é que Jesus quando viu o sofrimento humano ele se movia de íntima compaixão, ele não operava milagre para se provar, ele operava por compaixão, não era para provar que eu sou Deus, eu estou operando, mas ele tinha compaixão das pessoas, porque às vezes eu percebo que algumas igrejas praticam mais por obrigação, e aí elas vão, entregam o sopão e larga a pessoa, não cuida da pessoa, deixa a pessoa abandonada e diz, eu levei sopão, eu fiz aquilo, mas o que a gente precisa para tanto maximizar e consolidar esse projeto missionário para cair no que o pastor Jarvis falou, quando se a igreja por um acaso sair do bairro, que a vizinhança não incrédula, a incrédula percepôs, aquela igreja, eu não sou cristão, mas aquela igreja fazia a diferença no bairro, e tirar isso da boca de um incrédulo, acho que é glorificar Deus. Eu acho que o grande desafio primeiro, Pablo, é a identidade da igreja, a igreja com o passar dos anos, ela tem perdido um pouco a identidade, ela tem esquecido do reino de Deus, é chegar do reino de Deus até a voz, e às vezes nós estamos olhando muito o reino dos homens, aquilo que nos interessa, e infelizmente isso tem nos afastado da essência, eu falo, eu ministrei uma série de mensagens outro dia que eu falei, anomalias de uma noiva e sua cura, a igreja é uma noiva que está maltrapilha, descabelada, o vestido que deveria ser branco está todo sujo, maculado, mas por quê? Porque está alguma coisa parecida com a noiva, menos com a noiva que deve ser levada ao altar, então o pai vai interferir, ele quer mexer nesse cabelo, porque é ele que vai levar a noiva para entregar ao noivo, então eu creio que Deus primeiro começa a tratar conosco, então essa identidade da igreja, porque eu me preocupo, não é que eu não seja feliz, mas quando eu falo do crescimento do evangelho no Brasil, eu me pergunto se o crescimento de evangélicos é o mesmo de pessoas que nasceram de novo, porque podem ter muita gente mudada de religião, mas quantos desses nasceram de novo? Os que nasceram de novo é como o pastor Pablo falou, eles são movidos de íntima compaixão, Tiago fala isso, mostra-me, a fé sem obras é morta, ou seja, é sem fundamento, é sem essência, ou seja, se você tem fé, não quer dizer que eu vou fazer obras para conseguir de Deus alguma coisa, a salvação é graça, não é barganha, mas se eu tenho essa fé, é impossível eu ver uma carência, uma necessidade de alguém e não ser mobilizada a fazer alguma coisa, é impossível, então assim, se não vê em mim frutos, já está vendo que a árvore é podre, a árvore não foi transformada pelo Senhor, nós não estamos atrelados à videira verdadeira, não somos ramos que estamos ali alicerçados, então eu acho que o grande desafio é a percepção, a igreja, claro que ela não é, o papel principal dela não é uma agência social, mas é como consequência de uma igreja transformada, ela ama, então acontece muito, por exemplo, nossa igreja é muito comum lá, nós sempre temos famílias lá que nós estamos numa área carente de a nossa sede em Nova Iguaçu e o que acontece, nós sempre temos pessoas lá que nós estamos ajudando com o pagamento de um aluguel, ajudando, porque é muito fácil assim, vamos orar, vai e coma a fé, vou orar para Deus fazer isso por você ou faz aquela oratória bonita, Jesus não fazia isso, foi muito bem colocado por ti, ele resolviu o problema, foi o pastor que colocou, ele ia lá e resolvia, matava a fome da pessoa, tem coisas que precisam de milagres, quando Jesus ressuscita aquela menina Thalita, me chama a atenção que ele fala dele de comer, que ela tem fome, poxa, ele trouxe ela de volta à vida, não poderia ter alimentado ela, para o milagre da vida, precisava de milagre, o próprio nome já diz, mas para dar alimento não precisava de milagre, eles poderiam fazer isso, é exatamente isso, eu acho que a igreja tem que, o pastor tem que perceber ao seu redor e aqueles que chegam, qual é a necessidade deles, e a igreja exercer esse amor, parar de somente investir em coisas, mas começar a investir em gente, em pessoas, ver essas pessoas transformadas, porque às vezes a gente dá muito valor às coisas, e o ser humano está sendo, e o ser humano transformado, ele é uma bomba, ele vai contagiando outros, é uma palavra muito pertinente, até porque, acho que essa é a solução mesmo, da igreja brasileira, da igreja que quer hoje enfrentar, e desfrutar um sucesso, é ser vazado pelo amor de Deus, ser transbordado por Deus, é se viver lá no nível de Deus, é fazer como Jesus, teve compaixão da prostuta, teve compaixão do publicão, do pecador, do que come, do que não come, do rico, do pobre, ele é o amor que alcança, sem acepção, de fato, o amor, a minha área na capelania, a gente aprende na capelania, que temos duas ferramentas, essenciais para um capelão, o capelão que não tem, essas duas ferramentas, ele não pode ser chamado de capelão, a primeira é o amor, eu vou parar para ouvir, um delinquente no presídio, um enfermo no hospital, um órfão, no lugar que ele se encontra, por amor, por amor, e a segunda ferramenta, é ouvir, então se tratando do amor, tu falou uma coisa, muito importante, tem igrejas que fazem, por obrigação, tem crentes que fazem, por um intuito barganhoso, eu vou fazer, e Deus vai me dar, eu quero cargo na igreja, agora pior do que isso, na recepção, é quem faz, líderes que fazem, para trazer, pessoas para interesse próprio, se a minha igreja, for uma igreja que se destaca no local, ela vai possivelmente, ser a mais cheia, aí acaba mesmo, aí você, destruiu toda a essência, da obra que Cristo, quer que seja feita, Cristo quer que a gente abrace, por amor, que a gente dê uma cesta básica, porque a gente está cansado, e não quer ver, o ser humano passar fome, Cristo quer que a gente abra, uma casa de recuperação, não para ter um nome estampado, como um pastor, que tem uma obra social, magnífica, não, Cristo quer que eu abra, uma casa de recuperação, porque ele quer que eu ame, o necessitado, que precisa, ser transformado, inserido novamente, na sociedade, para a glória do nome dele, então a ferramenta máxima, para uma obra social, ser feita, é o amor, maravilha, então vamos para mais um bloco, que bom que o papo está fluindo, o Espírito Santo está nos guiando, aqui nesse programa, e você tem certeza, que está gostando muito, não sai daí, porque o Antenados, volta já já, estamos de volta, ao Antenados, na geral, notícias, vamos lá então, para mais uma notícia, da semana, diz assim, centenas de muçulmanos, invadiram as ruas de Roma, para pedir mais mesquitas, eles reuniram-se, na sexta-feira 21, para uma oração coletiva, em frente ao Coliseu, um dos cartões postais, da cidade, homens e mulheres, e crianças, a maioria imigrante, imigrantes, carregavam faixas, e cartazes, pedindo mais tolerância, ao Islã, e protestando, pelo que consideram, a insuficiência, de mesquita, qual o impacto, essa invasão, pode ter, no cenário cristão, o que vocês acham, que tipo de impacto, vocês acham, que uma manifestação, como essa, pode gerar, no mundo, até porque, a gente sabe, que os muçulmanos, têm, mostrado, fazendo a diferença, segundo, a fé deles, eles têm, entregado vidas, eles têm, se multiplicado, e tem aparecido, muito, aí na mídia, a religião, islâmica, tem sido, muito expressiva, qual o tipo, de impacto, vocês acham, que, isso pode gerar, eles têm sido, muito fortes, no propósito, missionário deles, né, mas, essa, essa atitude deles, esse ato, é, até perigoso, no meu modo de ver, a, a sorte, que não foi o contrário, né, porque o cristão, né, ele, é longânimo, a gente aprende a ser longânimo, agora, imagine, se, houvesse, um movimento, desse cristão, lá em Meca, lá, nas capitais muçulmanas, o problema, que isso poderia, gerar, então, o que eu acho, nós temos que estar atentos, é o seguinte, nós sabemos, que dentro, da religião islâmica, há também, um fundamentalismo, nocivo, não são todos, mas há, e, o próprio Estado Islâmico, já declarou, que, tem intenções, de, de dominar a Roma, de dominar a Itália, e outros pontos, que eles têm como alvos, missionários, é, então, isso, pode gerar, uma certa instabilidade, em termos, de relação, de relacionamento, por outro lado, mostra também, a prudência, que eles têm, em relação, à prática, da fé deles, o que, às vezes, eu penso, que falta para a gente, né, é, esse amor, na, na, na defesa da causa, porque o protesto, ele foi pacífico, não foi um protesto violento, creio que falta para a gente, isso fica como uma lição, falta para a gente, exercer também, esse tipo de, 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 de ação, porém, é, há que se ter cuidado, porque isso, pode, de certa forma, também, ser um anúncio, de, de, outras ações, que estão vindo por aí, né, é, alguns historiadores, comparam, hoje, é, esse, essa atitude do, do islamismo, essa, é, esse movimento, até mesmo, ao, ao, que Hitler fez, no passado, então, a gente tem que olhar com, com um certo cuidado, e precaução, essa, essa situação. Eu participei de um debate, num colégio, sobre tolerância religiosa, onde eu estava ali, tinha um padre, um muçulmano, um, um, um espírita, e aí, o muçulmano, ele falou uma coisa interessante, que até o Rico tocou, é, os radicais, que são esses agressivos, esses homens aí, homem bomba, e tal, que eles mesmos não concordam, não são de acordo com, então, é importante a gente diferenciar, porque pode ser que tenha algum muçulmano nos assistindo, e ele não faz parte dessa, não, sim, desse povo radical. Se você pesquisar as imagens, inclusive, desse protesto, haviam cartazes, e faixas, dizendo que, o, o terrorismo, não está no islamismo. Eu vi, eu tive cuidado em notar isso, então, quem, o islamismo verdadeiro, ele não é esse fundamentalismo radical, não. É só para deixar isso claro também. como é que a gente deve lidar com esse crescimento? Como é que a igreja protestante deve lidar? Será que a gente deve defender a unha e a dente, tornar um mártire, novamente, guerrear pela nossa fé, ou ser passivos, omissos? Porque a omissão também é um pecado, né? A gente sabe que Jesus falou aquilo, que tive fome e não me deste comer. O pecado é a omissão. E é muito complicado a gente julgar e lidar com essa situação. Mas como é que a gente deveria lidar com esse crescimento? Isso é, o equilíbrio. Eu creio que a gente não pode partir para nenhum dos dois extremos. O da omissão, a ponto, não, vou ficar aqui, e o Espírito Santo vai vocacionar o indivíduo a ouvir o evangelho. Não. E também não vou partir para o outro extremo, de me tornar, talvez, agressivo, me tornar contundente a certo ponto, a ponto, talvez, até de escandalizar a fé, porque a nossa base de pregação é o amor de Deus pela humanidade. Convência ao Espírito, né? Isso. Mas nós devemos cair para dentro no sentido de mobilizar um tema pacífico, entendendo bem o que foi colocado, de que o Islã não tem, a doutrina islâmica, ela não tem essa visão, fundamentalismo agressivo. Isso parte de milícias que usam a religião, e para usar a religião, eles usam porque isso atrai o próprio povo. Porque a milícia em si, ela precisa de componentes do povo. Então, como que eu vou atrair o povo para a minha causa, de acordo com a milícia, como tem essas diversas aí, que eles defendem, sem eu atrair o povo? E nada melhor do que para atrair o povo para a nossa milícia, a não ser a nossa religião, que é uma religião que toma conta da mente do povo. Então, eles usam a religião, mas o fim por trás é, sei lá, guerra, homicídio e coisas mais. Então, nós devemos abraçar, talvez, essa atitude, mas no teor de levar o evangelho. Não no teor agressivo, nem no teor desenfreado, de querer enfiar a goela dentro. É por amor. Pregamos, estamos aqui, queremos pregar por amor, fazer uma passeata, pregando as boas novas, entregando o evangelho, como nós o recebemos, por amor e graça, mas com base em tudo, em levar o evangelho simplesmente por amar. No quadro anterior, nós falamos sobre missões, e o Diácono colocou uma coisa interessante, porque, obviamente, tem grupo de muçulmanos que não concordam, mas a gente sabe também que o Estado Islâmico, como esses outros grupos radicais, eles usam justamente as mesquitas para convocarem, muitas vezes, seus adeptos. Eles se infiltram ali, claro que isso acaba maculando também o islamismo como um todo, mas eles ali conseguem ter sua adesão. Pegam jovens, eles influenciam jovens, eles usam, e a gente sabe que a grande maioria hoje dos radicais, dos terroristas, saíram de dentro de mesquitas influenciados por terroristas que estão ali infiltrados. Então, esse é o grande perigo que eu vejo. O segundo, que eu acho que é um ponto positivo dentro do que você falou, é que, quando você falou que, em relação aos países islâmicos, já que eles querem uma maior flexibilização para a maior abertura de mesquitas em países cristãos, a pergunta é, isso deve ter uma via de mão dupla, a pergunta é, nós vamos poder abrir igrejas cristãs nos seus países? A questão é, porque se nós, vocês querem maior flexibilidade, liberdade para pregar o evangelho, vou aqui para não falar em língua estranha, não, o fogo vai vir. Então, o que é que acontece? Vamos dizer que, a gente abre, mas nós vamos poder essa liberdade ou nossos missionários vão continuar sendo perseguidos, mortos, ou aqueles dentro do islamismo que se converteram ao cristianismo, vão continuar sendo preteridos, excluídos de suas famílias, mortos, torturados, então, assim, vamos fazer disso uma via de mão dupla? Ótimo, nós vamos abrir, permitir a abertura de maiores mesquitas, porque nós acreditamos, na força, na queda do braço, nós acreditamos no poder do evangelho transformador. Eu gosto muito do irmão André, do Missões Portas Abertas, que ele, quando foi para uma, ele esteve em uma grande faculdade, num país islâmico, e quando ele esteve lá falando sobre a questão de islamismo e cristianismo, e tinha, obviamente, infiltrados muitos grupos radicais e muitos islâmicos ali também, sérios, ele fez uma seguinte pergunta, talvez pensasse que ele fosse querer falar, comparar a Bíblia com o Alcorão e tudo, mas ele falou, olha, eu não vim aqui trazer comparações ou tentar refutar o islamismo, não, mas eu quero fazer uma pergunta a vocês, que tipo de homens o Alcorão tem formado, homens bomba, homens que se matam, homens que matam multidões, e que tipo de homens a Bíblia tem formado, que amam mais, que tem mais caráter, que tem mudança de vida, a reflexão que eu quero que vocês façam é isso, que homem a Bíblia tem formado e que homem o Alcorão tem formado, e façam essa comparação. Então, eu gosto muito dessa ideia, então, por que nós vamos abrir espaço para mais mesquitas e nós não conseguimos pregar dentro do país dele? Aí é uma via de mão única, a balança fica desigual. Nós podemos entrar com mais igrejas? Nós vamos ter liberdade para pregar o Evangelho? Porque ninguém está proibindo você de abrir mesquita. É verdade. Como parece que se fala de religião, a recíproca nunca é verdadeira. É sempre. Inclusive, pastor Jarvis, essa questão da flexibilização, que o senhor colocou muito bem, foi, inclusive, um motivo, a falta dessa flexibilização foi o motivo que gerou esse protesto. Porque eles fizeram esse protesto porque parece que cinco mesquitas haviam sido fechadas sob pretexto de um suposto controle antiterrorismo por parte de Roma. E isso gerou toda essa mobilização. Então, eles estão dentro do direito deles de exigir isso. E a gente está vendo que a recíproca, na verdade, não está sendo verdadeira, porque está faltando essa flexibilização. Você não pode simplesmente... Você está ferindo a liberdade de culto. Você não pode simplesmente ferir essa liberdade de culto sob pretexto de um controle de antiterrorismo. Você tem que fazer esse controle de antiterrorismo? Tem. Mas existem meios próprios para isso. Não atacando a fé islâmica, que eu acho que não é o caminho. É importante a gente instruir a nossa audiência que a gente não quer que eles se convertam a outra... Trocar de religião não vai se solucionar. Trocar a capa do cara não vai se solucionar. É que nem uma vez um pastor estava andando na rua, aí tinha um comunista do lado dele. Aí o comunista, com aquele ar sarcástico, diz que olhou para o pastor, está vendo esse mendigo aqui? Esse mendigo aqui? Aí o pastor, estou vendo. Aí ele disse, é, o comunismo vai colocar um terno novo nesse homem. Aí o pastor olhou para ele e falou, está vendo ele? O evangelho vai colocar um homem novo dentro do terno. Porque o evangelho quer fazer isso. Não é trocar a capa religiosa, não é trocar de religião. É transformar o homem dentro da roupa. É transformar o homem, gerar um... Então, o nosso desejo do protestante, a gente está falando aqui sobre as consequências que podem ser geradas, mas a nossa oração é com que o povo encontre a Deus. Se encontre com Deus. Não é, Adriana? Esse é o propósito do evangelho. É pregar o evangelho para todo homem, para o homem todo, para converter o cara em geral. Não é apenas uma identidade na carteirinha religiosa. Exatamente. O que nós falamos no início, se realmente o número de evangélicos, o número de evangélicos fosse algo relevante no Brasil, o Brasil estaria com menos corrupção, menos pobreza, menos miséria, menos injustiças, menos empresários fazendo caixa 2, sonegando impostos, menos políticos roubando, bancada evangélica, cada vez mais corrupção com pessoas que se dizem evangélicos publicamente. Então, não é isso. A questão é estar nascendo de novo, estar conhecendo o evangelho das boas novas ou a religião, o segmento religioso evangélico. Porque a religião evangélica tem tantos defeitos como qualquer outro. Tem gente de má fé, tem 7-1, tem que tudo. O joio está junto do trio. A diferença é que o cara gosta de esconder atrás da Bíblia, né? E usa a Bíblia para defesa pessoal. E às vezes prega a teologia do ungido. Teologia do ungido, esse é bom. Olha, o papo está bom, mas vamos para um break rapidamente, mas voltaremos para o quarto e último bloco. Não sai daí, porque o antenado volta já, já. Estamos de volta, antenados na geral, quarto e último bloco. Você é uma bênção nesse programa. Eu sempre digo que o patrimônio da boas novas é a sua audiência. Então, queremos sempre que você participe. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa maior recompensa. é você ligadinho no antenados na geral. Vamos lá, então, para a quarta e última notícia, que diz assim. Estudiosos analisam a capacidade de povos antigos de preservar inalteradas as informações. Um novo estudo sobre a memória dos povos demonstra que as pessoas podem reter e recitar grandes quantidades de informações. Isso pode dar credibilidade científica à transmissão de histórias bíblicas por tradição oral. Esses estudos mostram a importância do ensino oral das Escrituras. Vamos lá. A igreja tem focado nos ensinos da palavra. A gente sabe sempre disso. E quem já estudou, fez seminário, sabe que existe a tradição oral. que, por sinal, se perdeu muito nos dias de hoje. Não sei se foi a capacidade humana, parece que embruteceu de uma forma que a memória ficou mais restrita. Antigamente, parecia que um judeu de 12 anos conseguia memorizar toda a Torá. Imagina isso. Tudo bem que o cérebro é um músculo. Se você alimentar, se você exercitar, você vai conseguir evoluir. Mas eu queria saber dos senhores, será que essa descoberta científica, isso nos mostra que, de fato, a tradição oral pode ter se tornado inerrante? Na verdade, não parece. Não parece que nós estamos perdendo a capacidade de memorização. Nós, de fato, estamos. E isso tem uma razão. Antigamente, os povos antigos, eles não dispunham de muitos recursos, como a escrita. Ou a escrita existia, mas era precária. Não havia tecnologia. Então, nós éramos obrigados a exercitar a função da memória. A memória é mais do que uma caixinha de armazenamento. Ela é uma função. E nós temos que exercitar a função da memória. Então, esses povos antigos, eles tinham uma capacidade realmente de memorização absurda. Hoje em dia, nós somos um pouco prejudicados pela tecnologia, pela facilidade de armazenamento de informações. E isso faz com que a tua memória não precise trabalhar tão... Cara, fica bem preguiçoso. Como antigamente. Com o pendrive. Fica preguiçoso. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu sabia todos os telefones de todos os meus amigos de cabeça. Eu sabia as datas de aniversário de todo mundo. Hoje, eu não sei... Às vezes, se eu precisar lembrar do telefone da minha esposa, às vezes eu paro e... Como é que é mesmo? Eu esqueço. Porque você tem um smartphone... Com o smartphone que secretaria. Você tem um smartphone na sua mão que você tem ali, você tem a agenda, você tem a internet na tua mão, você tem qualquer tipo de informação. Hoje em dia, não se compra mais uma enciclopédia de mirador. Para quê? Você tem acesso à internet, você tem todas as informações ali. Então, a tecnologia faz com que a gente exercite pouco a nossa memória e, com isso, faz com que a gente seja obrigado a cuidar mais e manter os registros de forma física com mais acuidade. Porque se deixar por conta da memória... Augusto Cury, como pesquisador da mente, ele diz que não existe memória envelhecida, existe memória não treinada. É isso mesmo. Ele diz que a pessoa de idade avançada pode ter a mesma capacidade de um jovem, de um adolescente, desde que ele treine. A questão é que, por diversos outros fatores, ele se acha limitado, ele começa, a mente não vai, mas a mente, diferente do corpo, ela não envelhece. Então, exatamente, foi muito bem colocado, porque são muitas concorrências hoje que levam o sujeito a uma preguiça de pensar, a uma preguiça de armazenar. Até nós, como pastores, os pastores do passado, eles tinham o quê? O recurso à Bíblia. Hoje a gente vai lá, não lembro de um versículo, vai lá no smartphone, vai no tablet... No santo Google... Vai lá, vem todos os textos que você quer. Eu falei, meu Deus, não precisa... Eu faço um pastor moderno. Agora, inclusive, respondendo a sua pergunta, eu acho que isso colabora bastante com as informações da tradição oral. O que a pesquisa revela, fortalece aquilo que muitos tentavam combater, dizendo, ah, não, isso aí não faz sentido, se perdeu, ah, e se passaram errado. Não, hoje a pesquisa mostra, e aí, reforçado com essa tese que ele defendeu aqui agora, mostra que o povo, principalmente mais antigo, era muito mais capacitado de armazenar informações e transferir. E Deus fala isso na Bíblia, nem culca na cabeça do teu filho, de dia e de noite ensina. Hoje o povo não tem tempo. Hoje tem a deusa, né? Nós não falamos contra a idolatria, mas o povo cristão está lá almoçando e jantando, e liga a Deus, a televisão, não há diálogo, não há um compartilhar. O alimento, o momento da refeição, é um momento sagrado, um momento para a família conversar, um momento de comunhão. Jesus gostava de comunhar com os amigos. Os palestinos, primeiro século, quando Jesus fala, que fala na carta à Igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu vou cear contigo, vamos jantar juntos, vamos comer juntos, né? Na NTH fala, jantaremos juntos. Ele entendia o que significava isso, porque comer juntos significava comunhão, né? Significava relacionamento. É verdade. E hoje a família não se relaciona. Um pega um prato e vai para lá, o outro está lá comendo e está no smartphone, no WhatsApp, o outro está... E já pego e já ligo. Então, assim, isso tudo está tirando a tradição oral, a tradição de ensinamentos, de falar de valores. Eu estava ontem, vou preservar a igreja, na Barra da Tijuca, com um pastor amigo, e ele estava falando, a gente estava falando de diferenças, de comportamento e situações de adolescentes que nós pegamos de um lado e de outro. Tanto as duas igrejas têm um trabalho forte com adolescentes. E ele falando, olha, o problema meu é um pouco diferente do seu. Aqui nossos adolescentes reclamam de falta de disciplina, porque o pai não cobra, porque a mãe não cobra. Eles falam, olha, eu queria ser percebido pelo meu pai. Eles me dão mil reais de uma oferta de uma mesada por mês e não estão nem aí se eu comer, onde eu estou, o que eu estou fazendo. Então, assim, não está nem aí quanto estão largando. E assim como também na população de classe média baixa, a gente vê outros tipos de problemas. Essa questão da tradição oral é muito importante. Sabemos que historiadores e estudiosos, na época até que o cânon foi trabalhado, isso foi muito bem observado. Os textos mais antigos foram bem direcionados a respeito da tradição oral, do que se passava. Foi um dos critérios para se aprovar alguns textos. Foi a observação do que o povo em questão, ali naquela cultura, anunciava pelo transmitir oral. E o povo tinha essa necessidade, como o Rico disse, ou eu arquivava, porque o assunto era vital para a nossa existência, ou se eu não guardasse em minha memória, eu não teria o conhecimento tal para viver de acordo com aquilo que deveria viver. Hoje, a gente não se preocupa, talvez, mais tanto em ler uma Bíblia, em guardar, porque a gente sabe que a hora que apertar lá no telefone, um trecho do versículo é incomparável. Tu bota lá, tu não lembra o texto inteiro, tu lembra uma parte do versículo, o Google já mostra qual o versículo é. Então tem que ser guardado. É interessante que a gente, se for brincar aqui de... Como é o nome? Telefone sem fio, né? Se tu fala uma coisa aqui, quando chega lá, já está... Distorcido. Distorcida. Você vê como já mudou, né? Então, assim, essa descoberta científica foi interessante, saber que os povos antigos tinham uma memória muito boa, né? Isso evidencia de que as escrituras, elas, de fato, a gente tem que aceitar a tradição oral como verdade, né? Fica aí o registro, né? Quando um homem avança, na verdade, ele tem que voltar e retroceder um pouquinho. Pastores, eu quero, desde já, agradecer muito a presença de vocês, porque o programa foi uma bênção, né? Você que está aí, tem certeza que gostou muito. Deus abençoe. Até a próxima. Um beijo grande. Eu vou viver, meu modo de andar Como explicar Este amor tão real Que me encheu de paz Trazendo-me a salvação Pensei em desistir Cheguei até cair Que me encheu de paz Que me encheu de paz